Grande Laudir Oliveira, lenda viva da música, percussionista de fama internacional, né Laudir? Você tocou nada mais nada menos que com quem mesmo, hein Laudir? Eu toquei, eu tive a sorte de tocar com vários, eu vivei lá nos Estados Unidos desde a 9 anos. Pode pensar por um lado, eu toquei com o Sérgio Mendes, com o Antigo Coria, com o Jackson 5, com o Joe Coca, com o Santana, com o Sérgio Mendes. Mas você chegou a ser membro efetivo do Chicago, do Peter Sedeira, né? Esse foi meu grupo por 8 anos. Primeiro foi o Sérgio Mendes, 3 anos e meio, Sérgio Mendes e Brasil, 66. Que na época era um grande, até hoje o Sérgio Mendes é um top brasileiro, assim, da música lá fora, Sérgio Mendes. E 3 anos e depois o Chicago, eu fiquei 8 anos com o Chicago. Deixa eu te perguntar uma coisa, Laudir, você gravou aqueles clássicos Happy Man, If Live Now? Foi arranjo, o ritmo meu, Happy Man, If Live Now, eu gravei. Só clássicos. E me diz uma coisa, como é que foi a passagem com os Jackson? Os Jackson? Os Jackson eu conheci, eu conheci no aeroporto a primeira vez. E depois eles, alguns de ontem ficou meu amigo também, eu tinha uma empregada. Eles levaram a minha cozinheira, a Remiróia Mineira, que o Michael Jackson tem agora, né? O José Aposentou com o Intentão. Tá saindo um livro sobre a vida dela agora. Aham. É o outro encontro. E dali, eles me convidaram pra tocar, gravar um disco deles. O Michael me convidou e o irmão dele também me convidou pra gravar um outro disco. Então, eu fui lá pra casa do Fairman, passando uns 3 dias, mas não sei o que aconteceu, saiu o disco. Mas o Michael Jackson saiu. Jackson saiu, né? Jackson 5, é o último disco de 10 anos. Qual foi o disco que você gravou com eles? De Jackson, Destiny. Death Day. E outra coisa, me fala você, ainda há pouco nós estávamos conversando com o Jefferson. Você teve um encontro, você chegou a conhecer os Beatles também, né? Eu conheci, eu fiz um show em Paris, eu era dançarino ainda. Eu não me considerava nenhum. Isso era em que ano, mais ou menos? Isso foi em 67. Mas esse show que eu tava, tava malombrando, eu dançava também, tava malombrando com a companhia de dança do Taiti. Tava a Elisabeth Taylor, tava o Richard Borto, tava o Maharishi. E eu tava com a Brasiliana, a minha companhia, né? E o Beatles tava lá pra terra. Eu digo que eles foram me assistir, mas eles tiveram que me assistir. E o teu relacionamento hoje com o Peter Ceteira continua... Eu não tenho tocado, eles vieram aqui, eu toquei com eles, com os que vieram, né? Mas os que vieram não se dão, os que ficaram lá mais... Isso eu acho uma besteira. E você, agora você tá fazendo uma tour com o Jefferson Gonçalves, nosso grande baitista, né? Tô fazendo com o Jefferson, sensacional. Eu tenho gostado muito. Quantos shows, mais ou menos, vocês já fizeram? Temos muito, não, acho que nós fizemos dois ou três, agora eu tenho um bocado pela frente. Ah, vocês estão no início de turnê, não é isso? No início agora, é. É isso aí, Laudir, obrigado. Isso aqui é uma palhinha só pros teus fãs que tão lá na internet, que eu já avisei que ia estar contigo hoje. Ó, legal, muito obrigado. Um abração, fica com Deus. Um abraço grande, fico com Deus, vocês, mas é isso aí, seus. Valeu, obrigado.